Hoje, sábado, é noite de eliminação em A Grande Conquista 2. Vamos às enquetes pra gente ter uma noção mais ou menos da preferência do público pra ficar em A Grande Conquista e, consequentemente, o menos votado pra ser eliminado. Aqui é o site Votalhada. É um site que faz a soma de tudo, gente. Sites, Twitter, YouTube, outras redes e faz uma média ponderada. E aqui somou mais de 200 mil votos únicos. Mas lembrando que no R7 vocês podem votar quantas vezes quiser. Então aqui nessa enquete a preferência do público pra ficar com 33% dos votos é o Rambo. Em segundo, com 26% está a Tati Pink. Não sei como que ela conseguiu tantos votos. Em terceiro, Guipa, com 24%. E pra ser o próximo eliminado, o Breno, que só conseguiu 15% dos votos. Mas lembrando que tudo pode mudar principalmente durante a programação ao vivo, que é a hora que todo mundo vota bastante. Deixe no comentário a sua opinião, quem que você acha que vai sair. Deixe o like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.